Salmo 33 Ó justos, exultai no Senhor! O desejo dos retos é louvar a Deus. Celebrai ao Senhor com harpa, oferecei-lhe música com lira de dez cordas. Entoai-lhe um cântico novo, tocai com arte e júbilo na ovação. Porque a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que realiza. Ele ama a justiça e o direito. A terra está repleta da bondade do Senhor. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele recolhe as águas do mar num vaso e dos abismos faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dEle todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e observa toda a humanidade. Do seu trono, Ele contempla todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Não há um monarca que se salve com a força dos seus exércitos. Nem o guerreiro mais poderoso pode se livrar. O cavalo é ilusão de livramento, e todo o seu vigor não ajuda a escapar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em épocas de fome. Todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e a nossa proteção. No Senhor se alegrará nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Derrama sobre nós a tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que só em ti depositamos.